Então, a expectativa nossa é muito boa, já tem bastante adesão ao baile, a gente acredita que vai ser um grande sucesso. Os ingressos estão disponíveis na CDL, na central da CDL, também estão disponíveis com os associados da diretoria da CDL. A gente vai estar comercializando os ingressos de forma antecipada até na sexta-feira, então todos que quiserem adquirir tem até sexta-feira para estar nos procurando. Todas as pessoas que comprarem vão estar concorrendo a um ingresso para o evento, que vai ser sorteado no dia, nas lojas associadas da CDL. É um ingresso, ele contempla o casal, o casal pode estar lá curtindo a noite com a gente. Não é um evento fechado somente para os associados da CDL, ele é aberto ao público e vai ser a partir das 22 horas. O local vai ser no Clube Real de Abelardo Luz, o ambiente vai ser todo decorado, o cardápio é espetacular, que vai ser servido na noite. A gente vai ter um atendimento diferenciado para os casais que vão estar no evento. Nós também fizemos uma parceria com os salões, o Salão da Angélica, o Salão da Clésia, o Salão da Alessandra Correia e o Salão da Gide. Esses salões estarão disponibilizando um desconto especial para as mulheres que forem participar do evento. Elas podem estar indo até os salões e vão estar ganhando um desconto especial em qualquer um dos procedimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho